Nossa, você é cuspido e escarrado, seu pai. E aí? Aprendi há um tempo atrás que você é esculpido e encarnado, mas me parece que não tá certo também. Não. Dizem que o certo é esculpido em Carrara, porque antigamente eles esculpiam os rostos na cidade de Carrara, na Itália. Nas pedras. Isso, no mármore Carrara. Exatamente. Então, esculpido.